Música O Vida Vivida entra no mundo da numerologia e traz para conversar com a gente hoje um dos profissionais mais requisitados da área. Em mais de 20 anos de carreira, ele já mudou o nome de muita gente famosa e ajudou a criar nomes de empresas e produtos. Nós recebemos hoje o numerólogo Gilson Sveid-Wen, que vai bater um papo com os estudantes do Centro Universitário da cidade, alunos dos cursos de Turismo, Dança e Comunicação Social. Mas antes você fica sabendo um pouco mais sobre a trajetória do Gilson. Música Gilson Sveid-Wen tem 52 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Membro de uma tradicional família judaica, desde pequeno segue as tradições da religião. Estudou na escola Bialik e aos 13 anos comemorou seu Bar Mitzvah. Fez faculdade de Engenharia na PUC e sempre teve como hobby tocar piano e estudar numerologia. Começou a praticar com os amigos, mas o sucesso foi tanto que a atividade logo se expandiu para o campo profissional. Criou títulos de CDs, nomes de empresas e produtos. Artistas famosos não faltam na agenda do numerólogo, que foi o responsável pela mudança do nome da cantora Sandra Sá para Sandra D. Sá nos anos 80. E a grafia do nome do humorista Chico Anísio, que passou a adotar a letra Y no sobrenome. Para Gilson, a importância dos nomes é maior do que o talento pessoal. Atualmente, ele trabalha no livro A Numerologia da Sedução, que ensina as pessoas a avaliarem o potencial sexual pela matemática dos nomes. Gilson, quer dizer então que a numerologia dá para avaliar até o potencial sexual de cada um? Também. Também. Então, explica para a gente, para a gente que é leigo, vamos logo do começo. O que é a numerologia? Olha, a minha numerologia é um estudo que eu venho desenvolvendo há 27 anos, que ele tenta compreender de que forma as experiências que as pessoas vivem são armazenadas no inconsciente delas e de que maneira isso se reflete no comportamento das pessoas. Porque eu descobri que as letras do alfabeto, elas têm a capacidade de abrir experiências no nosso inconsciente. Nós temos nove áreas no nosso inconsciente, que eu chamo de salas do inconsciente. Quando você vai vivendo uma experiência, uma experiência de amor, de uso de poder, de agressividade, é como se o seu cérebro tivesse uma secretária interna, que ele escreve um livrinho sobre aquilo e escolhe uma área para arquivar aquela experiência. E as experiências vão sendo estruturadas ali dentro. Eu descobri que quando a gente nasce, a gente já recebe o nosso inconsciente repleto de experiências ancestrais. Tudo que os nossos tataravós, pentavós e assim por diante viveram de forma marcante está ali dentro. Acontece que as letras do alfabeto abrem essas áreas. E quando você inventa um nome para um ser humano, você está inventando, na verdade, um molho de chaves. E esse molho de chaves vai ser vivenciado mantricamente pela pessoa, repetitivamente. O nome, na verdade, é uma obsessão. Você não precisa usar as mesmas roupas todo dia, não precisa comer a mesma comida, não precisa fazer as mesmas coisas, você é Fernando a vida inteira, você é Frederico, é Renato, todo mundo, o tempo todo. Então, o nome fica fazendo a pessoa viver experiências repetitivas no inconsciente, e isso vai moldando na pessoa um jeito de ser, e isso vai criando também padrões de realidade no lado da vida que as pessoas não controlam. Eu descobri que era necessário compreender isso mais profundamente, mais do que isso, fazer um trabalho de transformação. Essa parte dos nomes, por exemplo, de artistas, é uma parte externa do meu trabalho, como aparece uma pontinha de um iceberg, mas a maior parte está por debaixo. Não aparece porque, na verdade, eu não mudo um artista só fazendo um nome bom para ele. Eu mudo... O nome bom dele é um molho de chaves que vai atingir o inconsciente das pessoas que vão consumir o trabalho dele. Mas o que eu faço é submeter essa pessoa a um vivenciamento de mantras que eu crio artificialmente, que vão sendo trocados de 10 em 10 meses, e a pessoa vai mudando. Vai mudando até um ponto que não precisa mudar mais nada. Essa é a minha numerologia. Ela também se aplica ao campo empresarial, porque eu falei da área humana. Eu crio muitos nomes de empresas, crio marcas de produtos. Eu acho uma loucura uma pessoa montar uma empresa e gastar dinheiro em uma porção de coisas e esquecer do nome. O nome, a pessoa acha que qualquer um está bom, e não é verdade. O que me procuram de pessoas que vêm com negócios, às vezes, já todos quebrados por causa do nome, é uma coisa impressionante. Gilson, a Fernanda quer fazer uma pergunta. A Fernanda é estudante do curso de comunicação social, não é, Fernanda? Isso. Eu gostaria de saber quais as principais diferenças entre a numerologia convencional e a que o senhor elaborou há 24 anos. Olha, a numerologia convencional, que é hoje a que você encontra nas livrarias, eu espero em breve ter o meu livro também nas livrarias, as pessoas vão comparar. É que ela se baseia em ideias que Pitágoras formulou quando ele estava vivo. Pitágoras era um gênio. Ele foi um cara que percebeu essa relação de letras e números, né? Mas Pitágoras morreu e ele se metia em muita coisa, mas, ao mesmo tempo, não teve tempo de evoluir esse tipo de trabalho. Ele, na verdade, fazia de tudo ao mesmo tempo. Era um tipo de um Leonardo da Vinci da época. E o que aconteceu é que as pessoas pegaram aquilo que ele falou e ficam aplicando hoje, às vezes, de uma forma deturpada. E eu considero a numerologia esotérica assim o jardim de infância do trabalho que eu faço. É um trabalho que tem algumas coisas corretas, mas muita besteira que foi acrescentada junto, por exemplo, destino, tá? A numerologia esotérica acha que o destino de todos nós está predeterminado já, né? Que tudo que ia acontecer com você aos cinco ou seis, que vai acontecer agora, que vai acontecer no futuro, já está determinado. Eu discordo profundamente dessa ideia. Para mim, até por eu ser uma pessoa espiritualista, eu acredito que nós fomos colocados nesse plano de existência para exercer o livre-arbítrio, produzir a vida da gente e, assim, crescer espiritualmente. Meu trabalho, não. Meu trabalho, ele compreende que o nome, ele não cria destino para ninguém, ele cria um personagem numa pessoa. Se você, em vez de Fernanda, né? Com o mesmo sobrenome, você fosse Ana Cristina e o seu sobrenome, o seu nome seria outro molho de chaves que desenvolveria outras coisas em você que, eu vou dizer, podia fazer de você uma mulher completamente diferente. Você só seria, assim, uma gêmea sua, um clone seu, mas com todo um funcionamento diferente. E, se eu levar para o campo espiritual, eu quero te dar uma coisa. Eu não acredito que são os pais que dão os nomes dos filhos. Na verdade, quem dá o nome são os mentores deles no plano espiritual, porque o nome, ele embute na pessoa padrões de dificuldades educativos, que a pessoa tem que levar, às vezes, anos vivendo aqueles padrões para depois se libertar deles para aprender coisas, experiências que faltaram em vidas anteriores. E até quero deixar claro aqui uma coisa. Quando uma pessoa me procura, seja artista, não seja artista, eu considero que aquela pessoa ela está num momento de transformação espiritual em curso e que foram os mentores dela que ia colocar em contato comigo para que eu fosse um agente de libertação desses bloqueios que, até naquele momento, eram necessários e que, dali para frente, já não são mais. Ótimo. Então, vamos lá. Quem vai fazer a próxima pergunta? Eu queria saber se você mudou seu nome. Mudei. Ela é a Carla, tá? Carla. Com o Carla. Você mudou seu nome? Esse K aí é um espetáculo. Você vai dizer por quê depois. Que bom, Carla, aí. Não, é porque... Eu mudei meu nome. É bacana para eu me dar. Não, o K é legal porque o K é uma letra importantíssima numa série de sentidos. Não só o K, o B, o K e o T. A letra B de bola, K de que bom e T de Tereza são letras que abrem no inconsciente a experiência de perceber o outro, tá? A nossa individualidade é uma experiência que a gente adquire na sala 1. E na sala 2 a gente aprende a perceber o outro. Eu não tinha um K aí na minha vida, tá? Eu até virei numerologista por não ter uma letra que abrisse essa área. Isso me fez passar por uma série de dificuldades na vida porque a gente sem a abertura dessa experiência, por exemplo, a gente fica sem jogo de cintura. A gente bate de frente as pessoas que não têm abertura da sala 2. Elas se tornam pessoas dispersivas porque a capacidade de você focar alguma coisa é um know-how adquirido entrando na sala 2 que o K abre. O K é muito importante. Inclusive, o K é a experiência feminina, tá? Você, antes de aprender qualquer coisa, o teu nome ensinou você a ser mulher, ele ensinou você a focar, ele ensinou você a perceber as pessoas e eu acho isso aí muito bom. Legal. Legal, né? Mas eu mudei meu nome. Mudou seu nome. Mudei. Pera aí, Gilson. Isso você vai explicar pra gente no próximo bloco que agora a gente dá uma paradinha, mas o Vida Vivida volta já já. Bom, gente, a gente está de volta com o Vida Vivida. Gilson, no último bloco você disse que você mudou o seu próprio nome, então eu queria que você falasse aí pra gente como é que foi essa experiência, essa história? Você já estudava numerologia ou não? Eu, depois de anos de terapia e estudo, eu comecei a me entender pela minha numerologia e resolvi começar um trabalho de transformação comigo, que é o trabalho que eu faço com as pessoas. Eu comecei a criar mantras, sons artificiais pra fazer eu viver no inconsciente a sala 2, por exemplo, outras áreas que eu precisava, desmontar o mecanismo de bloqueio que o meu nome havia criado a vida inteira pra mim, meu nome criou um padrão de dificuldade muito grande. E também me preocupei em criar um nome comercialmente forte pra mim porque talento e ganhar dinheiro, talento e sucesso são coisas completamente distintas. Não é que a gente não precise de talento, mas talento e ganhar dinheiro são experiências que você pode aprender completamente separado. Tem pessoas muito talentosas que a gente conhece que não fazem sucesso, não ganham dinheiro, tem pessoas medíocres que ganham. Então, eu sabia que eu precisava criar um nome que atuasse no inconsciente das pessoas que iam consumir o meu trabalho porque eu fiz engenharia, mestrado em engenharia. Abandonei tudo. Eu era um dos oito operadores do mercado financeiro do Unibanco em São Paulo. Sou carioca, mas eu estava morando lá. Larguei tudo pra ser numerologista. O pessoal achava que eu tinha ficado louco. Pirou. A minha mãe achava que ia formar uma legião de gente assim na porta da minha casa. Me cura. E ela já estava preocupada que eu ia virar uma espécie de curandeiro. Mais adiante, ela descobriu que não era nada disso. Então, eu precisava de um nome forte. Literalmente, eu dançava com muita rapidez. E aí, eu criei o Gilson Schreidt. Mas, por detrás disso, eu fiz um trabalho intenso de transformação. Agora, Gilson, você vai ter que revelar o seu nome aqui pra gente. Eu estou muito curioso pra saber como é que você se chama. Meu nome é fácil. É Gilson Schreidt. Eu acrescentei esse sobrenome WEN. WEN. Ah, tá. O famoso WEN. Gilson, o famoso WEN que eu demorei pra acertar aqui, viu, gente? É. Agora, parece que a Mariana tem... Mariana? Patrícia. Patrícia. Vamos lá, Patrícia. As pessoas que vão à tua procura, elas vão com intuito mais espiritual, uma coisa de trabalho. Se você tem um caso engraçado pra contar pra gente... Eu acredito, viu, Patrícia, quando alguém me procura é porque estava na hora certa. Vou te dar um exemplo. Teve um cliente meu que me procurou há muitos anos atrás. Ele sentou lá, eu falei pra ele o que o nome fazia, passei mantras, tudo, e ele foi embora. Passado oito anos, porque as pessoas voltam de dez em dez meses, ele não voltou. Passado oito anos, ele me ligou e disse assim, você se lembra de mim? Eu não me lembrava. Aí ele disse assim, não, eu fui aí, olha, eu quero ser sincero pra você, tudo que você me falou naquela época, não fica chateado, eu achei besteira. Não, achei loucura, besteira, não tinha nada a ver comigo, saí meio revoltado, achei que tinha jogado dinheiro na lata do lixo. Mas aí, eu gravo tudo em fita, minhas consultas são gravadas, a fita pra pessoa levar pra casa. Aí, oito anos depois, ele achou a fita caída lá num canto e pegou e botou no gravador e disse assim, cara, eu fiquei impressionado, oito anos depois, tinha tudo a ver, tudo a ver. Aí, ele estava desesperado pra querer saber o mantra que eu havia passado pra ele. O que acontece é o seguinte, ele não podia viver naquele momento aquela experiência, ele precisava ainda ralar, viver uma série de dificuldades pra então os mentores dele, eu sou espiritualista, liberarem ele pra transformação. Ele levou oito anos, isso é muito comum. Bacana essa história. Mariana, quer perguntar? Vamos lá. Gilson, o meu nome é uma homenagem e uma junção do nome da minha avó com a minha bisavó. Gostaria de saber se isso tem algum significado relativo, eu sei que várias pessoas também chamam hoje em dia o nome delas graças a isso. Mariana, costuma juntar até pai, mãe, né? Com avó e com bisavó com nome de família e gostaria de saber se tem algum significado especial. Eu queria completar a pergunta da Mariana querendo saber se apelido tem uma importância porque às vezes a pessoa nem é chamada pelo nome. Mais pelo apelido. É mais pelo apelido, principalmente criança. Olha, se o apelido é marcante, ele passa a ter uma importância monstruosa, tá? Porque um apelido marcante é um molho de chaves que vai ficar sendo vivenciado ali 24 horas por dia como uma experiência. e se ele for ruim, tá? A pessoa se prejudica profundamente. Agora, essas combinações de nome, né? Você junta um pedaço com outro, forma um nome. Na verdade, isso pra mim não importa muito. E eu, o que me importa é a qualidade do que aquele nome vai fazer como experiência em você. Eu já vi nomes horríveis, horríveis assim esteticamente pra quem ouve. Eu tenho um cliente meu que eu posso falar isso. O nome dele é Valiodir. Esse nome foi que foram os pais dele que deram. Eu já dei mais de 3 mil, quase 500 nomes pra criança antes de elas nascerem, tá? São crianças que nunca vão ser minhas clientes na vida. Eu já estudei nomes que criam toda uma harmonia. Acontece que esse nome Valiodir é maravilhoso. Se eu fosse propor isso pra alguém, quem aceitaria? Quer dizer que eu sou maluco. Então, não é a beleza estética, o que forma é a qualidade do que isso produz. Alguém já recusou o nome que você deu, não gostou, disse, não, esse nome eu não quero, é feio. Já, isso acontece muito com artistas. Olha, eu vou dizer, a Baby, por exemplo, eu levei uns 5 meses fazendo mais de 400 nomes pra ela, sabe qual foi o primeiro nome que eu fiz pra ela? Baby do Brasil. Ela não gostou. E depois de 400, ela não... Depois de 400, voltou pro primeiro. Mas olha, o que eu viajei, a gente falava 5, 6 vezes por dia, era uma loucura, aí ela sumiu, passou uns 3 meses, aí voltou, ligou pra mim e disse assim, eu quero mesmo. Baby do Brasil é bom. Ok, Gilson, a gente vai dar mais uma paradinha e vamos pro último bloco, mas o Vida Vivida volta já já. Bom, gente, o Vida Vivida está de volta e hoje a gente tem os alunos do Centro Universitário da Cidade conversando com o numerólogo Gilson Svet-Wen. Acertei, Gilson? Acertou. Gilson, vamos falar então um pouquinho sobre o livro, essa história aí de potencializar a relação sexual através do nome. Explica pra gente. Não é bem isso. Deve ter muita gente curiosa em casa pra saber disso. O livro se chama Numerologia da Sedução. O meu trabalho é muito complexo, a teoria que sustenta ele não é fácil. Então, eu precisava, eu preciso às vezes fazer as pessoas que conhecem o meu trabalho terem alguma coisa pra elas testarem na prática, sentir a realidade ali fora da teoria. Então, eu, durante muitos anos, eu avalio pessoas numa série de sentidos pelas experiências que os nomes fazem. Eu descobri uma maneira de criar um algoritmo matemático que mede um fator que eu chamo de PS, que é potencial sexual, que é o que a pessoa tem de sensualidade, de mecanismos que fazem ela mais intensa, menos intensa, independente da experiência que ela possa, inclusive, ter. E eu, nesse livro, eu ensino as pessoas a usar esse algoritmo e calcular os potenciais sexuais umas das outras. Pode dar muita separação, então, o livro. É, o ideal que eu descobri... A mulher faz do marido, fala o seu potenciais, as relações, o bom é o equilíbrio. Se você tem um PS 300, você está com uma pessoa que tem 300, beleza. Qual é o PS bom? O normal das pessoas, bom, é de 300 a 600, mas para você ter ideia, já como o Dirolamo Casanova, eu fui testar isso. Casanova tinha... 300 a Simone Beauvoir, 900. Jamais poderia dar... Ela era praticamente uma ninfomaníaca, então, comparada ao Sartre. Não, aí eu não quero julgar, mas é uma descompensação muito grande. Mas isso, na prática, não tem como saber. Não, a pessoa sabe convivendo. A história da Simone Beauvoir, se for ver, ela teve uma opção de amantes, ela viveu uma opção de coisas, porque, realmente, a relação com o Sartre, provavelmente, nesse campo, eu posso até testar historicamente certas coisas que dizem, ver se tem fundamento ou não. O livro é para as pessoas poderem sair por aí. Eu quero criar um boom. Sinceramente, isso vai criar de pessoas medindo os péssimos das outras, até para ficar um negócio diferente, você poder conhecer mesmo uma pessoa, sobre um outro aspecto, e que pode ser testado mais adiante. Legal, Gilson. Agora a gente tem uma pergunta da Nathalie. Vamos lá, Nathalie. Eu só queria saber se o número do apartamento ou do prédio de uma pessoa pode mudar a vida dela, influenciou em alguma coisa. Nathalie, olha, se as pessoas soubessem o que eu sei, o mercado imobiliário ia sofrer uma confusão louca pelo seguinte, ninguém jamais deveria alugar apartamentos ou comprar com certos números, porque na hora que você compra um apartamento, o número do apartamento vira um mantra, vira um acionador do inconsciente, que você vai viver entre e sai, entre e sai. Então, aquilo produz um contexto de realidade ali dentro. Por exemplo, todos os números que reduzem para quatro deviam ser refugados, porque eles criam um padrão meio nas pessoas. A sala quatro, ela contém a experiência meio dos processos humanos. Tudo que a gente faz tem princípio meio e fim. Vivenciar um número que reduz para quatro, ele faz você começar as coisas, chegar no meio e as coisas dali não saem. E do lado da vida que você não controla, o quatro é uma diretriz que diz assim, acontecimentos que a fulana de tal que está morando lá não controla. Eu sou o quatro. Façam tudo para tornar a vida dela o mais difícil possível. Isso não cria destino, mas a pessoa vai ver que depois de um, dois, três anos ela vai começar a viver um padrão assim que ela não vai estar entendendo dificuldade. Eu acho que... E não é só o quatro, aí tem uma série de coisas. Tem números ótimos, tem números excelentes. Na verdade, a gente deveria escolher o número de um apartamento sempre aqui em função do que você quer viver ali dentro. Se você se casou e quer criar uma família, oito é bom. Tem alguma dica assim para quem mora num apartamento de 400... Olha, quem quer viver uma experiência de amor, quem quer viver uma experiência de amor devia procurar apartamentos que reduzem para seis, tá? Quem quer viver uma experiência de prazer, liberdade, devia procurar apartamentos que reduzam para cinco. Quem quer alavancar sua vida profissional, devia viver um ambiente de um apartamento que o número reduz para oito. Por exemplo, aí já dá para dar umas dicas. Tem muito mais coisas, mas isso já dá umas dicas legais. Quais são seus planos em relação ao seu trabalho? O que eu quero, eu estou me preparando agora para lançar a minha numerologia como conhecimento no exterior. Essa homepage, ela vai ser interessantíssima porque ela vai colocar essas questões, vai discutir, vai ter uma sala de bate-papo que as pessoas, se identificando, elas vão receber senhas para conversar comigo em determinados horários. Esse negócio de receber senha é para não entrar gente que só está afim de bagunçar ali, não está afim de discutir coisas. Mas eu vou apresentar muitas coisas na homepage e eu acredito que isso vai começar a fazer uma exposição do meu trabalho para divulgar isso mesmo. Gilson, infelizmente o nosso tempo acabou. Você está acostumado a dar muita entrevista em televisão, você sabe que televisão o tempo é sempre curto. Mas foi ótimo. Gente, eu queria agradecer a vocês, aos alunos do Centro Universitário da Cidade, estudantes dos cursos de Turismo, Dança e Comunicação Social. E eu queria deixar o e-mail do programa para quem quiser fazer crítica, sugestão ou quiser participar do programa aqui com a gente na plateia. O nosso e-mail é tvuniversidade com C, tudo em letra minúscula, arroba universidade.edu. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Gilson. Obrigado. E a gente se encontra no próximo Vida Vivida. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto